Pois é, Tatu, um bombeiro militar aqui do 6º SGBI, aqui da cidade de Moarama, foi então designado para estar numa força-tarefa no Rio Grande do Sul. O Tenente Tiago é este bombeiro que estará indo em direção ao Rio Grande do Sul, mais especificamente, né Tenente, Vale do Taquari, neste sábado. Dá mais detalhes pra gente sobre a saída, sobre essa força-tarefa que está acontecendo no Estado. Isso mesmo, Natália. O Paraná sempre atuou em apoio a estados e até mesmo países que venham a sofrer situações atípicas como essa, desastres. E há algum tempo já foi padronizado pelo Estado do Paraná um treinamento onde os bombeiros recebem um nivelamento de como atuar nessas situações, utilizar equipamentos específicos. Então, isso também acaba facilitando tanto a resposta e melhorando também a atuação do corpo de bombeiros. O senhor citou pra gente que vai estar atuando especificamente na área de deslizamento. No que vai consistir, então, o trabalho efetuado pela equipe de vocês? É isso mesmo. O Paraná, desde que houve essa questão no Rio Grande do Sul, ele atuou já, é a quarta equipe que nós vamos, então até o período onde esses bombeiros atuam, ele tem uma delimitação. Então, são cerca de 7, 10 dias no máximo, onde há um revezamento dos bombeiros. Pra não ter o desgaste, devido ao desgaste, os bombeiros têm na atuação, pra que consigam ter uma boa atuação. Então, já foram enviadas três equipes, né? Então, já faz três períodos e agora vou compor a quarta equipe. Tivemos atuações em diversas áreas, né? Cada equipe verifica qual que é a demanda do Estado. E a demanda agora, passada pelo Estado do Rio Grande do Sul, é no Vale do Itacoari, em locais onde houve deslizamentos, né? Então, acho que a água já começou a baixar e agora vai iniciar a fase de resgate de corpos e outros em áreas de deslizamentos. O senhor sai amanhã, tenente, sábado, e então retorna após 10 dias. Esse trabalho contínuo ali, efetivo de vocês, vai durar aproximadamente, como o senhor falou, 10 dias. Não pode passar disso a uma norma? Isso, é uma padronização internacional quanto à questão de um bom desempenho do militar no local. Então, eles tentam estabelecer um período que não seja também curto demais, devido ao deslocamento, o empenho, o conhecimento do local, mas também não seja longo demais, para que também não haja um grande desgaste e uma má atuação do bombeiro. E também de acordo com as demandas locais. Agora, demanda específica, né? Acho que as iniciais eram questão de resgate em ambientes alagados, né? Os quais já estão abaixando e agora surgiu essa demanda em regiões onde houve deslizamentos. Nós vamos atuar lá, a princípio de 10 dias, e retornamos para o descanso. Inclusive, muitos militares que estão compondo essa quarta equipe já foram anteriormente, na primeira ou segunda equipe. Isso, retornaram e vão novamente, mas agora para um local diferente. Desejamos uma boa sorte, então, ao Tenente Tiago, a toda a equipe, né, Tatu, que vai acabar, então, atuando nesta fase ali, dessa força-tarefa. Conforme ele disse, são bombeiros militares de todo o Estado, que vão estar, então, empenhando esforços ali neste momento no Rio Grande do Sul, que, infelizmente, passou por essa tragédia. São muitos mortos e agora começa aí o trabalho de recompor, de reconstruir esses locais, contando aí, então, com a ajuda do Corpo de Bombeiros do Paraná. A gente volta com você aí no estúdio, Tatu. A gente volta com você aí no estúdio.